E aí pessoal, hoje eu vou trazer um unboxing aqui do Corvette C7R Carrinho da Hot Wheels aí Então vamos lá Olha só Esse aqui tá forte, a caixinha Ficou muito grosso Ficou difícil de Chegar nele Cara, que bonito hein Ainda quero ver se existir Eu quero o Bugatti Que é esse tom de cor azulzinho mais claro Esse Corvette é bonito Em breve eu vou trazer um vídeo aí mostrando um De cada vez Dos meus carrinhos que eu já tenho Mostrar assim ó Todos os detalhes possíveis Fiz um unboxing aí desses outros aqui ó Da Skyline GTR R34 Esses três aqui da edição do Gran Turismo O Viper O One Que é o Aston Martin E é da outra Nissan Eu vou ver se eu trago mais vídeos Desses carrinhos Se você Mas é isso aí Se gostou deixa o seu joinha Se inscreva Falou pessoal Tchau Tchau